Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser um sarrumice comigo bem curtinho, tá? Pro meu aniversário. Eu não sabia que ia ter bolinho, meu esposo chegou do serviço e comprou sim um bolinho pra mim. Então a gente vai cantar parabéns, eu achei que não ia ter nada, eu confesso, verdade, verdadeira, que eu achei que não iria ter nada. Mas meu esposo comprou um bolinho pra mim, então a gente vai cantar parabéns sim e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Mas antes de começar o vídeo de hoje, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa esse like que me ajuda demais na divulgação do canal, na divulgação do vídeo, tá bom? E comenta aqui embaixo. Então primeiramente eu vou fazer uma pele aqui bem rapidinho mesmo, uma coisa bem simplesinha, porque só tá eu, meu esposo e minha neném. Eu não comentei aqui com vocês ainda no canal, tá bom? Ah, minha pele já tá limpinha, tá? Vou fazendo aqui conversando com vocês. Eu não comentei ainda aqui com vocês, né, no caso aqui no canal, que eu tô de atestado, sabe? Eu tô com suspeita de covid, tô me sentindo muito cansada, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, vômito. E daí eu vou... deixa eu passar aqui e já volto, tá bom? Então, meninas, como eu tava falando com vocês, eu já marquei pra fazer o teste do exame do covid já. Vou fazer na semana que vem já. Aí daí, no caso, eu estou, né, afastada do serviço. Aí, né, eu estou, né, de atestado. Por isso que eu não chamei ninguém, também por causa da pandemia eu não pode, sabe? Mas eu não chamei ninguém, assim, próximo, mais íntimo, que nós sabemos que tá bem de saúde, por causa disso, tá? Então, a gente não quer colocar ninguém em risco, né? Porque até então, não sei se exatamente eu estou com covid ou não, tá bom? Então, eu estou, sim, com sintomas. Então, eu tô afastada. Mas eu já vou fazer o exame, tá bom? E depois eu comento aqui com vocês, tá? Mas é isso. Queria contar pra vocês o que tá acontecendo. E meu esposo, como eu falei, né, comprou um bolinho e a gente vai comemorar só a gente mesmo, tá? Pra, né, não colocar em risco a vida de ninguém, sabe? Porque, realmente, eu não sei se eu tô ou não tô com covid. Mas, ó, tipo assim, eu tô conversando com vocês, eu já tô mais cansada, sabe? Fico cansada muito rápido, com falta de respiração, muita dor no peito eu tô. Mas eu vou fazer o teste, né, e conto pra vocês depois. Tá bom? Então, agora eu vou dar continuidade aqui na minha make, que é rapidinho mesmo, tá bom? Ó, meninas, então agora eu vou fazer o contorno, tá? Já apliquei toda a base. Eu tô fazendo rapidinho mesmo. Coisa bem simplesinha, sabe? Só pra tirar foto, essas coisas. Então, amor, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, tá? Que vai ter fotinha lá. Por isso que eu resolvi fazer a make, porque eu tava deitada vendo um vídeo das meninas ali no YouTube. E meu esposo chegou, né? E trouxe um bolinho pra gente comemorar meus 25 aninhos. Então, uma surpresa maravilhosa, porque eu nem imaginava que ele ia fazer bolinho pra mim, sabe? Eu tava ali toda no pijama já. Ó, então a pele é isso aqui, tá? Bem simples mesmo. Tô fazendo correndo, porque ele tava arrumando ali a mesa, sabe? Aí eu falei, ai, amor, deixa eu fazer uma make rapidinho ali. Ó, então eu vou passar o blush, tá? Agora. E aí eu ainda não selei, tá? Minha pele. Ah, é a palitinha de blanche da Boca Rosa, tá? E a de contorno que eu usei também foi a da Boca Rosa. Ó, ficou bem chinelinho na cara. Bem simplesinho mesmo, ó. Então eu vou selar só um pouquinho aqui dos lados, tá? Deixa eu abrir aqui o guarda-roupa, que eu tô até gravando hoje no chão. Resolvi sentar aqui pra gravar pra vocês hoje. Então o pó também é da Boca Rosa, tá? É o mármore 01. Vou passar mais aqui, sabe? Onde pode ir mais craquelar. Vocês perceberam, né, meninas? Que eu tô aqui tudo de Boca Rosa. A Aninha tava ali fazendo graça. Foi perguntar o que era, né? Daí ela falou que tá dando risada, que tudo que eu tô usando é a Boca Rosa. Olha isso aqui. Olha esse charme de iluminador. Olha esse monte de espinha também. Mais, né? Aqui na arca do compido. E um pouquinho na ponta do nariz, tá? Pronto, é isso aí, ó. Bem simplesinha mesmo a make, né? Como eu falei pra vocês. E tá uma bagunça aqui no meu chão. Agora eu vou fazer o quê? Vou tentar fazer um delineado, tá? Rapidinho. Então no caso, meninas, vou fazer o delineado, tá? Esse aqui é o da Ruby Rose. Vou tentar fazer aqui. Ai, minha perna. Ó, vou tentar fazer junto com vocês, sabe? Vocês perceberam, né, que eu não... Eu não passei corretivo. Agora que eu vi. Tá vendo? Eu não passei corretivo, mas não tem problema não. Ó, vou tentar fazer aqui, tá bom? E aí, eu vou tentar fazer aqui no meu olho. Uh, entrou no meu olho. Ó, vou fazer assim, fininho mesmo. Tá bom que eu tô com medo de mexer e dar errado, sabe? Ó, amor, eu mostrei aí pra vocês o fazendo delineado. Acho que não tá exatamente tão igualzinho, sabe? Eu tô me olhando aqui no espelho. Mas como eu tô gravando aqui no chão, bem improvisado mesmo, vai ficar assim. Não tem problema não. Agora eu vou passar a máscara de cílios, tá? É a da Bruna Tavares mesmo. Ó, meninas. Agora sim, né? Passei uma máscara de cílios também nos cílios inferiores. Na boca eu vou passar um leptite, tá? Esse aqui é o da boca rosa, ó. Só pra dar uma corzinha mesmo. Não vou passar batom não, porque eu vou comer, né? Um bolinho. Então eu não vou passar batom, tá? Só leptite mesmo. Então, amores, essa é a make, tá? Peraí que eu tô me ajeitando, né? Que eu tô com a minha perna que dorme, tá? Então essa foi a make bem simplesinha. O cabelo, ó, eu lavei ontem, porque como eu falei pra vocês, eu não sabia que o mozão ia fazer nada pra mim, então eu não fiz o cabelo, não fiz nada. Então o cabelo ficou assim, ó. Tá bom, então bora lá bater o cantal parabéns, né? Mostrar pra vocês tudo. Como eu falei pra vocês, né? É só eu, minha esposa e minha neném, né? Que eu não posso estar convidando ninguém. Então é isso aí, tá? A make, então bora lá, né? Cantar um parabéns e comer uns docinhos. Música 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 Você é minha vida Muitas felicidades Muitas felicidades Manda é tudo Ei, como é que é? É bí, é bí, é bí É hora, é hora É hora, é hora, é hora Pra te mudar Aê 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 Amores, então foi isso aí Eu falei pra vocês, foi bem simplesinho, né? Tava a esposa aqui, né? Que ele me deu o bolo e eu não sabia E agora bora comer Vamos partir pra gente ver como que é por dentro Amores, como vocês viram aí, né? O bolo, né? Foi representando aqui o canal Mor sabe, né? Que eu tô me dedicando bastante aqui pra trazer os vídeos Pra vocês Então tá aqui a Amanda Cristina 25 aninhos Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tá bom, meus amores? Então, amores Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho das notificações Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Então, um super beijo Tchau, tchau e até o próximo vídeo